Doviária de Piritiba Vou mostrar uma coisa a você muito linda 5180 Da Entran Piritiba 9 horas 50 e 80 Truncado E também 17 49,90 Sobradinha Também Truncado Truncadão Não sei pra onde vai Eu sei que tá aqui Esperando algum deixe Olha o fundo do G7 Olha E o Melbus Se não me engano Esse carro deve ser 2015 Pela placa Eu acho que é 2015 Filé da Bahia Sobradinha Tá entrando E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí